Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo para quem não me conhece, eu sou o Alberto Camelo, esse aqui é o Alberto Vídeo dos Efatos e hoje estamos na cidade de Caruaru, dia 24 de junho, dia de São João, hoje nós vamos conhecer um mercado gastronômico novo aqui na cidade, chamado Mercado Casa Rosa, para chegar no Mercado Rosa você passa por aqui, pela feira, está fechada de hoje Esse aqui é o Mercado Cultural Casa Rosa, agora vem e acrescenta aqui a fila, para entrar Vamos ver se entra em casa ou não, olha aqui a fila, vou mostrar aqui pela janela, se dá para ver alguma coisa E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.